Maíra Cardi posa de biquíni e desabafa sobre seu corpo. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! A influenciadora Maíra Cardi publicou um desabafo nas redes sociais. A gata refletiu sobre a diferença de tratamento que recebe nos Estados Unidos e no Brasil. Ela voltou de uma temporada na Califórnia e fez uma reflexão em seu perfil. A musa compartilhou fotos em que surge com um biquíni mínimo e abriu o coração. Quando eu morava na Califórnia, vivia estudando muito, andando de patins, tomando sol, indo à feira orgânica, dançando e vivendo o que eu prego e vendo até hoje. Saúde, amor e alegria! Mas ao voltar a morar ao Brasil, meu preconceito e meu machismo foi resgatado e sem perceber eu passei a me julgar novamente, disse ela. O que vocês acharam das fotos postadas por Maíra Cardi e da declaração dada pela gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!